Muito boa noite a todos os que estão aí desse lado a seguir a nossa emissão. Hoje tem sido um daqueles dias em que o tempo não se decide, oscilando entre chuva e céu nublado. Como tal, é provável que durante a partida caiam alguns aguaceiros, mas isso não irá remover estes adeptos, pois ambas as caques são conhecidas pelo apoio constante, incessante, que dão às respetivas equipas. Bem, essa dúvida é um local imponente, perfeito para um jogo como este. E a bola já rola. Alex Grimaldo Gabriel Pires Mais um exemplo de que a posse de bola não significa nada quando falta o plano de jogo. Passa muito perigoso. Rubem Dias Weigl E a bola vai para diante. Fábio Martins Recebimento, remate. Nota máxima para o guardião neste lance. Weigl Está lá no momento certo. André Almeida Rafa Silva Choca-se na extremidade do campo. Passe longo para o ataque. Bola fora. É lançamento. Muda o flanco do jogo. Procura alguém mais adiante. Rafa Silva Rafa Silva E o Benfica Estou um pouco interessado em chegar ao bolo até agora. Remate. Mas que defesa incrível. O campo portado por Pizzi. Solta por encontrar a bola. Sem potência no remate. Olha para a área A procura do melhor sítio para meter a bola. Gabriel Pires Gabriel Pires Servei Rafa Silva Grande passe. Será que vai? Foi um bom trabalho defensivo. Obrigou o atacante a receber de costas para a beleza E depois não o deixou virar para arrematar. Passe longo lá para a frente. Passe errado. Gabriel Pires Joga a rasteira para as costas dos defesas Intercepta o passe E sai um passe longo lá para a frente Tenta isolar o colega Levanta a bola para o espaço nas costas dos defesas A bola até parecia mais redonda Vai lá o terceiro andar Chegou bem de cabeça Mas não acerta no bolo É um bom trabalho pela faixa Bola junto a pé Forte no derivo E encontraram defesa desamparada O cruzador foi muito perigoso E é um forte aviso para as defesas É preciso reforçar a cobertura naquela faixa Gabriel Pires Tenta colocar nas costas Pise Recebeu a bola Foi muito feliz esta intercessão O lanço parecia perigoso Serve Feigel Pise Boa intercessão Percebeu o perigo pelo posto no sítio certo Final da primeira parte E as duas equipas vão para os balneários Talvez haja qualquer coisa a alterar durante o intervalo Não está a ser um jogo mau Mas faltam os gols O primeiro tempo teve alguns lances de perigo Mas nenhuma das equipas conseguiu Fazer balançar a rede O 0-0 precisa no marcador Após os primeiros 45 minutos Para quem só sintonizou agora Estamos nos instantes iniciais do segundo tempo O Benfica vai com certeza chegar ao gol Mais tarde ou mais cedo A equipa está muito bem posicionada em campo Mas precisa trabalhar melhor a finalização Weigel Rafa Silva Tenta abrir uma brecha na defesa E tenta jogar comprido Esta jogada tinha a aura do perigo Mas acaba com uma boa intercessão Gabriel Pires Rafa Silva Joga a rasteira para as costas dos defesas Bom corte a afastar o perigo E parece que é agora que se vão proceder às alterações A bola ultrapassa a linha E é lançamento Passo comprido para diante Gabriel Pires Estão a fazer o adversário cheirar a bola Weigel procura distribuir Rafa Silva Vai tentar o tiro Está lá dentro E está em um lado lado o marcador O Benfica tem aqui um excelente trabalho de equipa E tudo resulta de uma excelente sequência de passos E toda troca rápida de bola O adversário já não sabia o que havia de fazer Até que finalmente abriu-se o espaço E surgiu um gol E vão fazer mais outra substituição Vamos ter aqui uma aposta mais na velocidade E no jogo mais individual O jogo recomeça após o 1-0 É um gol já um pouco tardio E pode nascer a vontade de segurar o 1-0 até o fim do jogo Passo longo sobre a linha média E começaram a aparecer os primeiros sinais de chuva Esta equipa precisa de construir mais jogadas destas Agora é apontar todas as baterias ao ataque Sem dúvida Bola muito perigosa a pedir a desmarcação Joga para o flanco Tenta isolar o colar Rafa Silva Foi um grande passo a rasgar Os defesas precisam de ter mais atenção A este tipo de lances Deram espaço na linha defensiva E podiam ter sofrido o gol E vai acontecer já mais outra mexida no 11 Vamos ter aqui uma aposta mais na velocidade E no jogo mais individual E a bola vai para diante Tentou fazer tudo sozinho Mas acabou por ser desarmado E perdeu-se um lance Que podia ser perigoso Passa muito perigoso Tenta isolar o colar A oportunidade E agora é que vão ser elas Gabriel Pires Mas é de elogiar o espírito ofensivo desta equipa Podia apostar mais na posse de bola Mas continua a pressionar E sofre falta Que bela cabeçada André Almeida Estava lá para fazer o corte Esta defesa não vacila Bom, agora a seleção mais natural É a equipa forçar tudo no ataque A equipa continua em desvantagem Não tem nada a perder Joga a rasteira para as costas das defesas Bom corte O perigo já espreitava A equipa está a jogar bem Cria muitas oportunidades Mas não está a conseguir chegar ao gol E agora só precisa jogar com o relógio O tempo está a acabar É preciso fazer a bola chegar rapidamente aos avançados Tenta abrir uma brecha na defesa Procura alguém mais adiante Tenta isolar o colega Muita raça neste lance E aí está, termina a partida Esta foi uma vitória de toda a linha defensiva da equipa Que manteve a concentração durante os 90 minutos Foram 90 minutos de grande emoção Largos períodos de equilíbrio Mas bastou apenas um lance para decidir o resultado E com isto termina a nossa transmissão esta noite Por isso obrigado Luís por ter estado aqui comigo Está feito Pedro Cá estamos, para a próxima E aí está, termina a partida 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 Obrigado por assistir.